Agora sim, opa, já tem candidato, candidato Elvis Maneric. Lucas, muito bom dia agora mais uma vez, né? Atualiza a gente aí com a entrevista. Olá, Júnior, amigos do VIP Social, já tem candidato na área, estou ao lado do candidato a prefeito aqui do município de Tijuca, Elvis Maneric, do MDB. Candidato, um bom dia. Queria que antes da gente falasse exatamente do dia de hoje, se eu falasse um pouquinho do balanço que o senhor faz aí dessa campanha, desses 45 dias, além claro da pré-campanha e todo o trabalho que foi feito ao longo desses dias. Bom dia, Luan, Lucas, como eu popularmente te chamo, né? Bom dia, Júnior. Inicialmente, falar sobre a campanha. A campanha foi uma campanha leve, né? De propostas, de governo, também mostrando o nosso legado, a história do MDB, mas principalmente propostas, né? Para o futuro do nosso município de Tijuca, que são propostas baseadas no conhecimento da gente, da vivência no dia a dia, da experiência da gente que já esteve lá, né? No legislativo, no executivo. Uma proposta de governo e de realização de obras importantes para o município de Tijuca para os próximos anos e que é proposta baseada na realidade do nosso município. Com relação à expectativa hoje, é plenamente de confiança, né? De... Tenho certeza nessa questão da mudança, do eleitorado que quer mudar e que também está com saudade da forma do MDB, principalmente do Helmos, administrativo de Tijuca. Então, confiante, né? Tenho certeza na vitória hoje, que nós sairemos daqui hoje a partir das 17 horas com a grande vitória. O senhor é o mais experiente aí dos três candidatos, né? Já está vivenciando essa eleição majoritária pela quarta vez. Que diferença tem aí daquela primeira, depois para a segunda, para a terceira e agora para a quarta? É, cada momento é uma fase, é uma expectativa, né? Sempre tem a ansiedade, mas eu estou muito tranquilo, até eu acho pela experiência, né? E eu senti sempre na população uma tendência de mudança, recebendo nós muito bem. E tenho convicção e certeza na nossa vitória hoje, aqui em Tijuca. Como é que o senhor pretende acompanhar? Onde é que vai ser? Vai ser ao lado da família? Vai ser com os amigos? Como é que o senhor vai acompanhar aí? Como é que o senhor vai passar, na verdade, esse domingo e vai acompanhar o resultado? Ô Luan, eu sempre, né? Eu sempre, mesmo não sendo candidato a prefeito, mas eu era presidente do partido, como hoje estou, também como presidente do partido. Então, eu sempre acompanhei aqui no Cruz do Sousa. E eu tenho um perfil de não visitar até os outros locais de votação. Eu passo o dia todo aqui, até porque a minha residência é 100 metros daqui do Cruz do Sousa, né? Então, eu fico sempre aqui, próximo aqui do Cruz do Sousa. E ali em casa, e também hoje tem a questão das redes sociais, dos contatos. A gente fica em contato com o resto das comunidades conversando, né? Mas estou muito tranquilo, né? E tenho certeza que aqui em Tijuca já é tradição da eleição correr numa naturalidade, num clima, assim, pacífico, né? E espero, e isso vai acontecer hoje também. Perfeito, candidato. Obrigado. Bom domingo aí de votação. E daqui a pouco a gente volta com mais candidatos e também bastidores. Dia de eleição é o dia de acompanhar, dia de votar. TV VIP na cobertura interativa das eleições 2024. 2024.